O que eu gosto? Ele não gosta de futebol. Se você encostar na quina, é capaz de ir na direção daquela. Essa aqui é a cabeça, esse aqui é o rabinho dele, esse aqui é as costas. Olha a bolinha, olha. Obrigado. Então, muita gente não sabia da existência desse animal. Então, já chamou atenção, já cai na simpatia das pessoas, do público, dos locais que caçavam, já deixam de caçar por conta da importância do animal. E com certeza isso contou a favor da preservação dessa espécie. Olha que gracinha! Esse tocar nele, acho que ele vira bola, né? Olha lá ele virando o tatu bola. Nem eu conhecia o mascote da Copa desse ano, eu achei encanto. Inclusive eu até tenho o bichinho de pelúcia dele, né. Hoje é um inseto.